Domingo que foi o aniversário da minha cunhada Eu vou mostrar tudo pra vocês, então chega Já comecei, fui lá pro Cabral Que eu fui me arrumar logo lá E aí Fabiana tava com a roupinha, dormiu Tava até lentado, não sabia quem tava aí Olha só Eu já tinha ficado pronto e preparado Agora é só esperar o povo se arrumar pra gente cuidar Minha irmã pediu pra mim ir atrás de um sapato Eu levei um, era errado Eu levei aquele, era o certo, graças a Deus Olha aí, a viagem começou Todo mundo animado E olha onde é que tá meu parceiro Hugo com seu óculos Meu Deus do céu Nada papai e maninha apareceu, minha gente Só que papai e maninha não vão ir com a gente no carro Eles vão ir com o meu outro cunhado E aí minha galera, a usina de cana Trabalhando a todo vapor Olha só minha galera, vocês já viram, acho que é estufa de açúcar Acho que é isso Meu Deus, e a viagem mal começou e o Hugo já capotou Chegando aí na vila onde meu irmão mora Chegamos finalmente A piscina ainda tá no plástico, a gente vai pegar e entrar daqui a pouco Mas enquanto isso Eu tô mostrando aí pra vocês e olha quem chegou Raíssa Pra quem não sabe, hoje foi a comunhão e o aniversário da mãe Raíssa Então já aproveitei e fiz tudo junto E aí ó, logo bati naquele rango Meu Deus, tava bom demais, minha gente Eu e Emerson fomos logo pra aí, ó, pus escondido Peguei logo o segundo prato Enquanto Emerson nunca mais Diz que tava com a barriga cheia Mas a minha barriga ainda acaba é mais E minha galera, peguei uma roupa emprestada Da minha cunhada e fui tomar um banho na piscina Olha aí, quem era que já tava dentro da piscina E aí meu e sobrinho, minha galera Que coisa mais linda Todo mundo lá aproveitando a festa Comendo carne, bebendo refrigerante E a gente tá aqui, ó Tomando um banhozinho E menino, na hora que eu vi que ia partir o bolo Eu pulei e fui da piscina E fui pegar, foi meu pedaço Depois fui pôr outro cachorro quente Depois peguei mais outro cachorro quente Eu pensei que fazia 100 anos que eu não tinha comido Mas eu comi, tá, gente? Olha aí onde é que tá a Fabiana também, ó Só na coca E o também Onde é que tá Emerson? Sempre acompanhando Onde é que tá a Raíssa? A Raíssa já se agarrou Sali com uma trufa Ela já me deu uma Esqueça tudo É bom demais Depois a gente foi dar uma voltinha, né Pra abaixar as calorias E depois quando a gente chegou Chegou a hora de partir o bolo da minha cunhada Que aquele tinha sido da minha sobrinha Olha aí, minha galera O cunhado do meu irmão Esse daí é arrochado mesmo Onde eu se for fazer aquela dança Nem do chão eu salmai E chegou o finalzinho da festa A gente já tava se organizando pra vir embora E começou a viagem E o Hugo já capotou dormindo, minha gente Olha só Foi mais uma viagem com a família Oliveira Cuida!